Pra fazer acontecer Campo Bom, juntos por um novo caminho Campo Bom, juntos por um novo caminho Muito boa noite pra você, amigo torcedor Ligado na página do Facebook da Secretaria Municipal de Esporte Lazer Noite de decisão Estádio Sadi Schmidt em Campo Bom, no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul É a segunda edição da Taça Brasil Sub-12 Uma final de gigantes do campo do futebol brasileiro De um lado, Grêmio Uma quinta-feira especial para a cidade de Campo Bom Que está... Ao lado esquerdo Autoriza Márcio Chagas da Silva A bola está rolando no Sadi Schmidt para Palmeiras e Grêmio Grêmio e Palmeiras É a decisão da Taça Brasil Sub-12 Lá vai o Palmeiras pelo lado direito Invadiu a grande área, vai cruzar, cruzou Atenção Na primeira fase, Cássio e Diogo Chábia As duas equipes se enfrentaram E qual foi o resultado, hein? 3x1 para o Tricolor de Porto Alegre Mas agora é um jogo totalmente diferente Um jogo totalmente novo Lá vai o Palmeiras, gol! Gol! Gol do Palmeiras! 3 minutos do primeiro tempo O Palmeiras está botando para o fundo do gol Hendrik Costa Muito cedo, Palmeiras Abre o placar no Sadi Schmidt, Cássio Jogada pelo lado esquerdo A equipe do Palmeiras invadiu a área Foi no fundo Quando chegou Foi no fundo, deu para trás O Hendrik estava sozinho Livre, leve e solto Só que o tocou para a rede Está aberto o placar no Sadi Schmidt O Palmeiras sai na frente Na decisão da Taça Brasil Que jogo, meus amigos Que jogo, hein? É só o começo Palmeiras saiu na frente Eu falava Firmei aqui na mesa São dois tempos de 25 minutos 25 minutos, então Menos 10 Então lá vai o Grêmio Lá do direito Bateu Está impedido Não vale Não vale nada Está parado o primeiro impedimento do jogo, Cássio Estava curtindo amor em terra estranha O camisa Número 8, Rafael Rafael Estava curtindo em terra estranha Muito bem 10 horas da noite Você, torcedor Obrigado pelo seu carinho Nesta quinta-feira 24 de janeiro De 2019 Esteja cheio Afinal O Vale dos Sinos Todo representado Nas finais É verdade Praticamente uma equipe De cada cidade do Vale dos Sinos Olha o gol do Palmeiras Golaço Gol de craque Gol do Palmeiras Um gol de craque no Sadie Schmidt Mais uma vez ele Hendrik Costa Olha, gravem esse nome Camisa 9 Centro-avante Perna esquerda Canhotinho Bom de bola Um lindo gol no Sadie Schmidt Em campo bom O Palmeiras abre vantagem Você acompanha no replay Bola por um lado O goleiro O Sérgio Amorim Estamos em Poço de Caldas Na torcida pelo Luiz Felipe Moleque bom de bola E é bom esse Hendrik Meu Deus Perna direita Eita Mandou sobre o gol O Hendrik Tá fazendo Olha, tá incomodando demais Já marcou dois E agora deu o passe Que seria o terceiro Cássio É com a camisa que Borja usa lá Na capital paulista Agora ele fez a jogada Serviu O Marcos O Marcos dominou De perna direita Tentou achar o ângulo Do goleiro do Grêmio Final Taça Brasil Sub-12 Grêmio 0 Palmeiras 2 Dois gols Do centro-avante Camisa 9 Hendrik Costa Vai pra cobrança Mandou direto Defendeu o goleiro Botou agora Pra linha de fundo Pedro Santos Goleiro Grandalhão E até com certa Tranquilidade Cássio Doze anos Mas é gigante Esse goleiro do Palmeiras É dali O camisa número 10 Do Grêmio Uma vez Tcheco Fez um gol No goleiro Marcos do Palmeiras Agora O Marcos O Grêmio Mas o Palmeiras brigou Ganhou É raçudo Bom de bola O camisa 10 Do Palmeiras Luiz Santos Vai levando Tentou o passe Pula o Hendrik Vai ganhar do Zagueirão Atenção Ganhou Tirou do goleiro Caiu no gramado Pênalti Pênalti Marcou Marcio Chagas Da Silva Cássio Diogo Chave Eu acho Ele se interpretou Ele se interpretou mal Você vê Você vê no replay No primeiro jogo No jogo passado No jogo passado A gente começou ganhando Segundo tempo Caímos de rendimento E tomamos a virada Agora vai ser a mesma coisa Mas vamos se redimir E aumentar mais o nível É diferente do primeiro tempo Para conseguir manter o placar E a inspiração É um cara que me incentivou Mas o Gabriel Jesus É um cara fenomenal Também Que é um artilheiro nato Para mim Tá certo Obrigado então Hendrik Artilheiro da noite Aqui No Campo Bom Juntos por um novo caminho É, tá esperançoso Por dois marcadores Na sequência Foi derrubado Marcio Chagas assinalou Falta De novo ele Marcos vai para a cobrança Da falta É uma excelente oportunidade Para o tricolor Dois jogadores Na barreira do Palmeiras Você acompanhando Todos os detalhes Todos os ângulos Pelas câmeras Da AAT Produções Esta parceria Da Esporte Campo Bom Com a Secretaria Municipal Além de Esporte Lazer Tem também a Secretaria De Administração Tá por aqui o secretário Prefeito Luciano Ors Toda a equipe Da Esporte Campo Bom Acompanhando O jogo Bateu Nas mãos do goleiro Soltou em dois tempos Ficou com ela O Marcio Chagas Tá marcando uma falta No primeiro tempo Um desastre Na primeira fase Venceu por 3 a 1 Bateu pro gol Defendeu O goleiro do Palmeiras O goleirão Pedro Santos Botou pra escanteio E o Grêmio Melhor Neste momento No jogo É Fez o grande defesa Agora o goleiro do Palmeiras Botando pra escanteio O Grêmio tem peça Já vai pra cobrança Do escanteio Pelo lado direito Vai com o que Não tem nada definido A Leila bancou É A Leila tá bancando tudo Lá né Aliás É uma notícia Quase o gol do Palmeiras Agora o quarto Mas é uma notícia De um super investimento Do Palmeiras Através da dona Leila Lá nos próximos anos Que vai aumentar ainda mais A categoria do elenco Do Palmeiras Já já troca na equipe Do Palmeiras Já já vem aí Alves e também Vem o João de Souza O João de Souza É o 15 E o João E o João Alves É o camisa Número 2 Muito bem Escanteio cobrado Perna esquerda Dentro da grande área De cabeça Gol Do Palmeiras Luiz Felipe Pra virar goleada Pra botar a mão No título De cabeça A zaga do Grêmio Ficou olhando E ele subiu mais alto Que todo mundo E botou Testou firme Como manda o figurino A bola Pro chão Sem chances Para o goleiro do Grêmio O Palmeiras Tá fazendo 4 a 0 E praticamente Se sagrando Campeão Da Taça Brasil Sub-12 Cássio Cobrança de escanteio E Luiz Felipe Não tinha tocado Com os pés na bola E ele ainda não tocou Com os pés na bola Apenas com a cabeça Cobrança de escanteio A bola foi na cabeça dele Só cumprimentou O goleiro do Grêmio Foi pra festa 4 a 0 Tá encaminhado O título Para o Palmeiras Aí cobraram o Grêmio Pera na direita Mandou Gol olímpico Não A bola feia Pela linha de fundo Mas quase Marcou um lindo gol Agora de desconto O Grêmio É Era o camisa Número 8 Rafael Batista Que fez a cobrança Do escanteio Lá pelo lado esquerdo Ela viajou toda A extensão da área Parecia que tinha o endereço Do gol O Pedro acompanhou E ela foi direto Pela linha de fundo Camisa número 16 Na equipe Do Palmeiras E saiu Camisa número 13 O Vitor É isso aí Pedro Santos Pedro Santos É o jogador mais pedido Para ser entrevistado Goleiro do Palmeiras Márcio Chagas Aponta O centro do campo O Palmeiras É campeão Da Taça Brasil Sub-12 Vence o Grêmio Por 4 a 0 Faz a festa O atual Campeão Brasileiro Derrota o Grêmio Aqui em Campo Bom 4 a 0 Vitória Do Palmeiras E o Cássio Diogo Chave Já está por ali Para entrevistar O jogador mais pedido Pelos comentários Você pede A gente vai ter que atender No aguardo aí né Cássio Pedro Santos Comemorando com seus companheiros Daqui a pouco Vamos ouvir então Goleirão do Palmeiras O Pedro Santos Estão todos aqui no Facebook Pedro, todo mundo na transmissão No Facebook Lá em São Paulo Tu ganhou o mais votado Para mim te entrevistar Eu estava correndo atrás de ti O título E lá atrás A Gorizada fez lá na frente E ali atrás Tu garantiu É Garante Bem garantido Tomamos o gol É campeão E esse título Qual é que é O sentimento agora Depois de um campeonato difícil Vocês perderam para o Grêmio Na fase classificatória Agora Talvez ganharam o jogo Mais importante Que era a final E agora é comemorar É, o sentimento é bom Porque nós perdemos O primeiro jogo Começamos com 1 a 0 Viu um apagão No segundo Tomamos 3 a 1 É isso aí Agora o jogo virou 4 a 0 para nós Campeão Tá certo Obrigado então ao Pedro Era o mais desejado Para ser ouvido Foi ouvido o Pedrão Se recompensa aí Com essa taça É Sempre difícil Sempre difícil Ainda mais um campeonato Como esse Contra um time como esse O time do Grêmio É excelente A gente teve que fazer Um jogo de estratégia Um jogo Muito diferente Do que a gente treina Mas A gente tem que ganhar Vindo de Minas Gerais Vamos agora então A entrega Da premiação De vice-campeão Chamo novamente O secretário Fernando Trotti Tchau 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 Vamos agora então Fazer a grande premiação Do campeão Palmeiras Secretário de Esportes João Carlos Ziz Silva Fará entrega para o capitão Vitinho Da Taça Brasil De Futebol Sub-12 Edição 2019 Parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras Campeão Para a gente encerrar a nossa transmissão Aqui João Um breve resumo do que foi hoje E já o convite para amanhã Porque amanhã temos transmissão Vamos descansar a perna Descansar principalmente o Gol Gol Porque amanhã temos jogo para fazer Primeiramente Cássio Quero te parabenizar Pela bela Pela cobertura Pela bela reportagem Da mesma forma O narrador Clayson E todos que se empenharam Para esse grande evento Chegamos ao final da noite Uma avaliação Fantástica do evento Saindo hoje já três campeões A Taça Brasil Essa grande campeão É o Palmeiras Tivemos mais duas Pela Copa Pequeno Gigante Aí o GBB E mais o Red Bull São Paulo A avaliação das melhores possíveis Essa grande integração Nas categorias de base Foi fantástica Familiares Familiares Torcedores Enfim Fazendo a grande festa do esporte Que nós planejamos para isso E todo mundo se envolveu E graças ao envolvimento Cássio de todos É que vai dar a grandiosidade E está dando a grandiosidade Deste evento Estamos preparadíssimos Para amanhã Amanhã Mais finais A partir das duas da tarde E amanhã por essas horas Nós ainda vamos estar aqui Trabalhando bastante Porque nós vamos levar O melhor do futebol De base Para todo o Brasil Para todo o mundo Através do Facebook Esporte Campo Bom Com certeza No esforço então E no envolvimento de todos Que foi possível Esse grande evento E como você falou Estamos levando para o Rio Grande do Sul Campo Bom Para o Rio Grande do Sul Brasil e mundo Através aí Da nossa página Tínhamos espectadores na Argentina Hoje pai de um dos meninos do Palmeiras Olha só Então veja a grandiosidade Isso aqui Isso é um ganho É uma grande vitrine Para essa meninada Para os adolescentes E nós aqui fomentando Como você bem conhece O esporte Então realmente Esse grande evento Veio para premiar A todos que acreditam Nessa ferramenta De transformação Tá certo Obrigado então AJC Secretário de Esportes De Campo Bom Falando aí Sobre A nossa transmissão Então fica o convite Amanhã A partir das 14 horas Vamos repassar então Final do Sub-16 Gramadense Independente Contra o Novo Hamburgo Final do Sub-13 A partir das 10 para as 4 da tarde De time da casa De time da casa 15 de novembro Contra o Roma Academy Depois Às 5 e 20 da tarde Tem a final do Sub-15 O Grêmio Contra o União Esteio Mais tarde ainda Às 7 da noite Final do Sub-14 O Grêmio Contra o Aimoré Depois Às 20 para as 9 da noite Tem a final do Sub-17 O Estância Detroit Contra o Flamengo Alto Paulista Aqui de Campo Bom E fechando a noite de jogos 10 e meia da noite Final do Sub-11 Projeto Acolher Aqui de Campo Bom Contra o Red Bull De São Paulo São todos esses Os jogos Da noite No nosso Que teremos A parte de programação Da tarde e noite No nosso Facebook Esporte Campo Bom Por isso Renovo o convite aqui A partir Amanhã A partir Das 14 horas Esperamos vocês Aqui no Esporte Facebook Esporte Campo Bom Para contar todas as emoções Da segunda edição Da Copa De Futebol Pequeno e Gigante Um abraço a todos E até amanhã E aí E aí A CIDADE NO BRASIL